Uma luz azul me guia Andratos, Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Hoje bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri norte e sete mares, na verdade eu quero Uma luz azul me guia Com a firmeza e os rompejos do farol E Jesus lá de cima Me avisa um dos perigos de chegar Andratos, Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Hoje bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri norte e sete mares, na verdade eu quero Descubri norte e sete mares, na verdade eu quero Uma luz azul me guia, com a floreza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar Uma viagem do Batuba, do Marinho e do Guarujá A saia vermelha, a ilha bela Dá sons abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri o nome, isso é demais Na verdade eu quero Descubri o nome, isso é demais